Novidades sobre Ederson, sobre uma possível aquisição, compra do passe de Ederson pelo Fortaleza. O presidente Marcelo Paz deu entrevista ontem para o Glória e tradicionalmente traz aqui o que ele falou sobre e também a data de chegada de Ângelo Henriquez, atacante chileno que vem reforçar o Fortaleza. Quando ele chega e quando ele pode estrear com a camisa do Tricolor. Tudo isso você confere aqui no BL. Salve, salve, nação Tricolor. Me chamo Dudu Damasceno. Então, você está no Bora Leão, onde encontra conteúdo sobre Fortaleza todo santo dia de Tricolor para Tricolor. Se inscreve no botão vermelho que tem aqui embaixo. Clica no sininho das notificações para toda vez que tiver conteúdo novo chegar na tela do seu celular, tá? E deixa teu like, deixa teu like que é muito importante. Teu like, teu dislike, mas é importante a tua participação, tá? Eu quero te dizer que esse vídeo é feito com o patrocínio do OneFootball. O melhor aplicativo sobre futebol para você ter na tela do teu celular. Não importa se é mais moderno, se é mais antigo. Baixa o OneFootball. Lá você confere as principais ligas do mundo, né? Notícias, tabelas, tudo estatísticas. Cara, baixa o OneFootball. Coloca o Fortaleza como teu clube de coração. Coloca as tuas ligas preferidas que tu não vai se arrepender, beleza? Fortaleza, que venceu o Corinthians no último domingo, volta a treinar nessa terça-feira, né? Voivoda deu a segunda de folga para os jogadores e ele também curtiu um pouco as praias aqui do nosso estado, né? Rolou algumas fotos dele na praia, disseram que era do Cumbuco, né? Finalmente, ele tendo um tempinho, né? Porque desde que ele chegou lá no começo de maio, ele basicamente não parou de trabalhar, né? Era jogo em cima de jogo. Essa vai ser a primeira semana dentro do Campeonato Brasileiro que ele vai ter todos os dias para trabalhar, né? Nessa terça, a equipe se reapresenta, já avisando a partida contra o São Paulo no próximo sábado, às 17 horas, lá no Morumbi, tá? Fortaleza em frente a São Paulo, ainda estando no G4 e com o retorno de uma peça importante que é Ederson, tá? Que é Ederson que eu falo já já, tá? Falo já já sobre Ederson. Vou começar trazendo aqui a notícia que é sobre Ângelo Henrique, tá? Matéria aqui do Esportes, o povo do Lucas Mota falando que o chileno, né? Atacante chileno que o Fortaleza contratou, já anunciou na última quinta-feira, chega nessa quarta-feira, tá? Chega amanhã para se juntar ao Voivoda, né? Os jogadores comandados pelo Voivoda, se juntar ao Edinho que já está treinando, tá? O Henriquez que foi anunciado na última, enfim, ele foi anunciado na última quarta-feira. O Fortaleza comprou 55% dos direitos econômicos dele. contrato até o final de 2022, tá? É um jogador que o Fortaleza espera retorno técnico dentro de campo. Um jogador que já passou por seleção chilena, inclusive nessa temporada, em março, ele foi convocado. É campeão da Copa América pelo Chile lá em 2015. A gente torce para a retomada do futebol dele por aqui. Ele esteve nas últimas quatro temporadas jogando pela LAU, né? Pela Universidade do Chile. E a gente deseja muita sorte para ele, né? Que ele já chegue, se adapte o quanto antes ao estilo de jogo do Voivoda, aos demais companheiros de time, tá? Porque ele só vai poder jogar em agosto. Quando a janela de transferências internacionais reabre, né? Que é no dia 1º de agosto. Esse dia é um domingo, inclusive vai ter Clássico Rei nesse domingo. Então ele só pode jogar o primeiro jogo que, na teoria, tanto o Edinho quanto o Ângelo Henriquez podem atuar, é no jogo de volta da Copa do Brasil, das oitavas de final da Copa do Brasil, diante do CRB no dia 5 de agosto, tá? E os demais reforços também, tá? Porque trazendo aqui alguns trechos, a minha visão de alguns trechos da entrevista, que o presidente Marcelo Paes concedeu na noite da última segunda-feira para o canal Glória e Tradição, tá? Se você não assistiu, assista, confira na íntegra. Foi uma entrevista bem bacana. Eu estive por lá, fiz algumas perguntas. E quanto à contratação, que foi até uma pergunta que eu fiz, ele citou a dificuldade de trazer reforços do Brasil, né? Que da série A ele não consegue tirar, da série B não vai resolver os problemas dele. Ele deixou ali subentendido, nas letras miúdas, que os demais reforços vão chegar de fora do país e provavelmente serão estrangeiros, tá? Também falou sobre Depietre, que, segundo ele, ainda não está 100% fechado, mas deve ser só aqueles detalhes burocráticos, né? Porque foi o único que ele falou abertamente, não falou de mais nenhuma especulação, tá? Outro tema que foi muito perguntado pela torcida e também foi trazido nessa entrevista foi sobre Ederson, tá? E o presidente Marcelo Paes não hesitou. O presidente Marcelo Paes admitiu que o Fortaleza tem, sim, interesse em comprar Ederson, tá? Tem, sim, interesse em comprar o Ederson. O clube trabalha numa engenharia financeira, né? Pra movimentar a grana, que não é pouca, conta com a ajuda do sócio, ele até citou. Ah, o torcedor pergunta quantas camisas pra comprar o Ederson. Ele falou que não são poucas, que não vai ser só com venda de camisas naquela ação igual que a gente fez pro Ronald que vai conseguir comprar o Ederson. De fato, é um valor elevado. Ele não revelou quais são esses valores, mas ele deixou bem claro essa intenção do Fortaleza e a intenção do jogador permanecer. Segundo o Marcelo Paes, Ederson está, sim, muito feliz aqui e quer permanecer no Fortaleza. E mais do que o Ederson, os empresários do Ederson, que é muito bom ter essa relação com os empresários, né? Os empresários do Ederson também acham que aqui no Fortaleza é um bom lugar pra ele seguir sua carreira. O Ederson recentemente completou 22 anos, é um dos destaques do Fortaleza no Campeonato Brasileiro, mas é um dos destaques do Campeonato Brasileiro, né? O Ederson, assim, é um baita jogador que vem emprestado pelo Corinthians, contrato de empréstimo até o final da temporada e, enfim, né? Aí eu faço um apelo pra vocês que é aumentar o número de sócios-torcedores, gente. Hoje, no momento, a gente só tem 12 mil. Se a gente quer ver o Fortaleza lá em cima, hoje estamos no G4, se a gente quer comprar o Ederson, a gente precisa dessa movimentação por parte da torcida. A gente precisa de mais, tá? E esse recado não é pra você que não pode ser sócio-torcedor. É pra você que pode e não é. Se você pode ser sócio e não é, cara, dá uma chance. Só com o desconto que você consegue na farmácia pague menos, por exemplo, já se paga, cara. Já se paga o sócio. Então vamos lutando aí por um Fortaleza melhor. Lutando por um Fortaleza melhor que pode contratar o Ederson, que pode pensar em mais reforços, tá? Mas eu faço o convite aqui pra você assistir na íntegra a entrevista exclusiva concedida pelo presidente Marcelo Paz lá no canal do Glória e Tradição, tá? Assista a entrevista lá na íntegra que ele fala de diversos pontos, tá? Só mais um aqui pra gente finalizar. Eu perguntei também sobre o lance das camisas, né? Pra comprar o Felipe Alves. O presidente Marcelo Paz falou que as 2023 camisas foram adquiridas e que faltam detalhes burocráticos pro anúncio da renovação de Felipe Alves com Fortaleza até 2023, tá? O Homem de Gelo permanece, né? Já tinha, sei lá, acho que um mês, um mês e pouquinho, 40 dias que o próprio presidente Marcelo Paz lançou, né? Uma campanha nas redes sociais do Fortaleza pedindo um número X de camisas, 2023 camisas, pro torcedor ficar frio, né? Era uma jogada de marketing ali pra renovação do Felipe Alves. Essa meta foi atingida ali, era uma meta que a gente sabia que seria atingida, né? A torcida, hora ou outra, ia comprar as camisas e o Felipe Alves permanece, né? Ele que acabou saindo lesionado na última partida diante do Corinthians. A gente torce pra que não tenha sido nada mais grave, né? A gente torce pra que tenha sido de fato só um desconforto muscular e que ele já retorne diante do São Paulo, tá? Nessa reapresentação que a gente vai saber se ele vai fazer algum exame de imagem, se ele tá sentindo mais ou não, tá? Resumindo, resumindo, Ângelo Henriquez chega nessa quarta-feira pra se juntar a Voivoda e os demais atletas, pra se implementar, pra entender como o Fortaleza joga, né? E ter uma adaptação mais tranquila. Ederson, Fortaleza tem interesse, atleta tem interesse, não é barato. Fortaleza prepara uma engenharia financeira pra conseguir contratar esse jogador. E Felipe Alves renova com o Fortaleza aí até o final de 2023, tá? Inclusive, a hashtag de hoje é sobre o Felipe Alves. Comenta a hashtag Fique Frio. Comenta a hashtag Fique Frio que eu vou saber que você, pequeno gafanhoto, chegou até o final desse vídeo, tá? Tá inscrito, não? Vê. Deixa o sininho ativado. Deixa o like, cara. Deixa o like que ajuda demais. Se tu puder, seja membro a partir de R$2,99 por mês. Um abraço. Até a próxima. E bora, Leão. Valeu. Fui.